O amor é maior que o medo E por tanto eu não meço Quando o assunto é te amar Tu és a rosa que eu plantei com tanto amor Que ninguém acreditou Que tu havias de brotar, oh meu amor Nós corrigimos tudo que estava mal em nós E melhoramos tudo que estava bem E um dia se eu te perder Eu já sei que eu vou chorar Eu já sei que a minha vida Não será a mesma coisa, oh meu amor E se alguém te tocar Vai me tocar também E se alguém te magoar Vai me magoar também Tu és muito mulher E se alguém te tocar, oh meu amor Vai me tocar também E se alguém te magoar, oh meu amor Tu és muito mulher Tu és muito mulher Tu és muito mulher Muitas vezes eu já disse que eu não tenho nada Mas hoje eu tenho a certeza que eu tenho tudo E esse tudo és tu E esse tudo é o teu amor E esse tudo é o teu respeito É o teu carinho Tu não tens noção de quanto és importante na minha vida Tu és o espelho que reflete a minha alegria E se eu te quebrar E se alguém te tocar, oh meu amor E se alguém te magoar, oh meu amor Tu és muito mulher 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 Tu és muito mulher